Bom dia ou boa tarde, depende da hora que vocês vão ver esse vídeo. O importante é que eu estou em um lugar muito especial, a gente conta muita história, mas aqui é fato, é real. Estou em um lugar que foi sepultado uma pessoa, um ser humano maravilhoso dentro de Licínio. Um amigo, um conselheiro, um irmão, uma pessoa do bem, que sempre fez o bem, quis o melhor para Licínio. Estou falando do nosso grande amigo, do nosso querido, inesquecível, Monsenhor Francisco Figueiredo. O Padre Francisco, como que, como muitos o chamaram, um nome carinhoso, Monsenhor Francisco Figueiredo. Não é porque morreu que vai ficar no esquecimento, jamais, sempre olhou por nós e continua olhando, intercedendo a Deus por nós aqui de Licínio. grande amigo, grande irmão, grande conselheiro, pessoa de Deus, servo de Deus, temente a Deus, que sempre olhou por nós, fez parte, continuou fazendo parte de Licínio, da nossa cidade, de Monsenhor Francisco Figueiredo, Padre Chico, Padre Francisco, Padre do Retiro, Padre da Creche, Padre do Hospital, Padre da Vila, Padre do Sindicato, principalmente, Padre Francisco, Padre Chico, nosso amigo, nosso irmão, que mesmo depois da sua partida, ainda está junto de Deus, olhando, nos ajudando, nos confortando, mesmo depois da sua partida, seu corpo, restos mortais, está aqui, mas o seu espírito, ainda está no coração, na lembrança de cada um, uns agradecendo, outros pedindo, importante, é que Monsenhor Francisco Figueiredo, Padre Chico, está junto de Deus, intercedendo por nós. A gente fica triste, por não ver ele, mas em espírito a gente sente, e muitos que vem aqui com fé, pede, recebe graças, recebe curas. Aqui, no túmulo, Monsenhor Francisco Figueiredo, que está sendo lembrado, aqui nesse momento, como uma pessoa, como muitos outros, que fez o bem para a nossa cidade. Mas, Monsenhor Francisco Figueiredo, está sendo lembrado, nesse momento, no pensamento, na fé de cada um, que foi uma pessoa que fez o bem, e nos ajudou muito, e continua sendo uma pessoa, um conselheiro espiritual, através da fé e da oração. Não pode ser esquecido, não pode ser esquecido, não é porque partiu, que vai ficar entregue o esquecimento. Está aqui, nesse momento, sendo lembrado e reverenciado, por nós de Lisínia, através da minha simples filmagem. Um abraço, e que Deus nos conforte, dê saúde e paz para nós de Lisínia. Obrigado, Monsenhor Francisco Figueiredo, por ficar vários anos cuidando de nós. Ele faleceu, ele nasceu em 10 de 2 de 1922, faleceu em 13 de 8 de 2007. Nós nos reverenciamos e agradecemos, muito obrigado, Monsenhor Francisco Figueiredo. E nós temos é que agradecer, fique em paz, fique junto de Deus, abençoando nós aqui de Lisínia e todos da região. Fique com Deus, pessoal, um abraço, temos que reverenciar a alma, nosso senhor Francisco Figueiredo. Termino por aqui com essas palavras, essas palavras aqui. Paixão pelo evangelho, pelo povo e pela vida. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Fica aí, essa palavra final. E muito obrigado, Monsenhor Francisco Figueiredo. Nós o reverenciamos. Muito obrigado, muito obrigado. O senhor faz parte da nossa história. Muito obrigado.